Senhor presidente, Lula não é inocente, isso é uma farsa, é uma mentira, muito mais do que uma narrativa. Lula cometeu crimes contra a nação e o roubo da Petrobras está aí para provar. O Triplex está lá, o Citi está lá, se beneficiou da corrupção do seu governo. Lula continua tão ladrão quanto era antes. Parcial, infelizmente, tem sido parte de uma Suprema Corte, que em vez de fazer justiça está fazendo política. Lamentável, senhor presidente, suspeitos são ministros da Suprema Corte que ao sabor das pressões de políticos tem feito valer a opinião de parte daqueles que querem se safar das barras da justiça. Senhor presidente, lamentável o que vimos acontecer hoje. Triste, revoltante, Lula deveria estar na cadeia.